TV GD, jogos, gols e reportagens dos futuros craques do Londrina Esporte Clube. As escolinhas do leque em ação no estádio Vitorino Gonçalves Dias. Apoio, Esporte Vídeo, Mídia Esportiva e Zé Lanches. Bateu a fome, Zé Lanches. Ligue, 3328-6631. Apoio, Esporte Vídeo, Mídia Esportiva e Zé Lanches. Apoio, Esporte Vídeo. Apoio, Esporte Vídeo, Mídia Esportiva e Zé Lanches. Apoio, Esporte Vídeo, Mídia Esportiva e Zé Lanches. Apoio, Esporte Vídeo, Mídia Esportiva e Zé Lanches. Gol, Rodrigo pegando a sobra. No primeiro lance, na cobrança de Igor, a bola explodiu no travessão. Aí na sobra, a chegada de Rodrigo, batendo alto no meio, 1x0 Londrina. Aí tem falta o Greminho, aí a cobrança, Marcos Vinícius do Segura Firme. A defesa de Marcos Vinícius. Diego, olha o Diego na dividida. Igor, linha de fundo, cruzamento. Vai sobrar para o Jaiminho, o aniversariante do dia. Jaiminho limpou, bateu com a cobertura e entrou. Gol, gol, Jaiminho. Aumenta para o Londrina, 2x0. Jaiminho, o aniversariante do dia. Comemora com o gol, 2x0 Tubarãozinho. Cauã, aí a cobrança, a bola veio alta, a Kenny de cabeça, a bola toca na trave. Aí lançamento para Vitinho, na corrida. Ganhou, invadiu a área, Vitinho bateu, é gol. Gol, Vitinho, camisa 7. Na velocidade, ganhou a jogada, invadiu a área e bateu forte. De direita. Diminui o Greminho, 2x1. Vitinho, aí o Gustavo, batida de longe, Marcos Vinícius. Aí vem o cruzamento, Diego. Sobrou ali com o Matheus. Vai sair o cruzamento. Vai chegar do Rodrigo, limpou, bate, rebate. Chega a zaga, aliviando o perigo, hein. Aí insistiu, hein. Aí de novo, bola cruzada com o perigo. Tira a zaga do Greminho. E a batida de longe para fora. Que sufoco. Aí na câmara, exclusiva, atrás do gol. Aí o bate, rebate, defesa, aliviou o perigo. E aí o torcedor presente no estádio Vitorino Gonçalves Dias para essa decisão. Nicolás. Aí a bola subiu, tirou Marcos Vinícius. Pedro Henrique na cobrança da falta. Era o Pedro Henrique que fechava ali pelo meio. Olha, bateu prensado. Aí lançamento para Ednão. Vai tentar o gol para fora na rede. De novo, lance para você. Ednão perdendo o terceiro gol do Londrina. Pode ser o último lance da decisão. Olha o Enzo. No travessão não entra. Insistiu o Greminho. Quero um gol de empate. A última tentativa com o Nicolás. Arbito, árbitro. Termina a decisão no VGT. O Londrina fica com o título da Copa Londrina. Futebol sub-15. Londrina 2, Greminho 1, uma grande decisão. A gente ordena, em outras eras, siga igual ao ar. O teu brazão desculpe a tua história. Na altivez, na rama do café. Tu surgiste, ó grande Londrina. Do seio de um povo que tem muita fé. Londrina, Londrina, Londrina. O que importa é o ideal de vitória. O que importa é o ideal de vitória. Pois para nós vencerás sempre campeão. O que importa é o ideal de vitória.